Beleza, tô nível 6, vamos tentar agressivar agora, cara, vamos tentar conseguir nossa primeira... Ih, tá de bandeja pra mim, cara! Com a Ultimate, a GG não teve o que a Rona fazer agora. Ela já tava com metade da vida, cheguei ali já utilizando a Ultimate. Ih, eu acho que dá pra levar o fim também, hein? Olé, desviei bonitamente! É petal, papai! E aí, meu nome é Jack Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o seguinte de hoje eu troco pra vocês mais uma partida ranqueada solo. Galera, antes de tudo, deixa seu like já no início do vídeo. A meta de likes para esse vídeo é de mil. Vamos ver se a gente consegue bater esse número nesse vídeo. Isso aí, todo mundo aqui já aceitou. Tamo no modo draft, vamos ver aqui quem caiu no meu time. Caiu aqui um jogador da SW e outro da minha guilda, cara, da SK. Parece até que a gente tá jogando em grupo, mas não é, cara. Tô jogando solo, mas por ser de mesmo rank, rank semelhante ali, acabamos caindo junto. Beleza, cara! Ele vai na lane, eu vou na jungle. Vamos ver aqui quais serão as escolhas de ambas as equipes. Eu gosto muito, cara, de ser o último a escolher. Principalmente quando eu tô jogando na jungle. Ok, o banimento ali foi na Grace. E a equipe adversária escolheu ali o Idris pra ser banido. Ok, vou com a build CP aqui. Escolhe, homem. 10 segundos. Ah, tá de brincadeira. Ele vai cancelar o modo draft? Não, ele escolheu ali o fim. Beleza, cara, beleza. Acho que o Vox cai bem aí, cara. O fim é muito bom pra o Vox empilhar em cima dele, cara. Ele é lentão. O Vox fica ali empilhando, empilhando. Quando chegar o carry da equipe deles, ele derrete. É isso mesmo que ele vai fazer. Vou lá um Vox. Ou não? Tá bem deciso, cara. 3 segundos. Escolhe, jovem. Ah, ok. Ele escolheu ali o Vox mesmo. Beleza, cara. Agora o nosso suporte será um Ardan. Ok, bacana. Eu tenho várias opções aqui. Ainda não sei qual herói eu vou pegar. Tudo vai depender da escolha dos adversários, cara. Ok, ele escolheu ali o Skaf. Então eu posso escolher aqui vários heróis. Eu posso escolher um Glaive, que dá muito trabalho. É um ótimo gank. É um Taka também. Cara, mas pegaram ali a Rona. Agora eu tenho que escolher um herói pra neutralizar eles. Eu acho que vou com a Petal. É uma heroína aqui que vocês pedem pra que eu faça gameplay. Até agora eu não fiz muitas. Fiz poucas. E a Petal vai neutralizar a Rona. Ok, vai Petal mesmo. Vamos aqui com a skin lindária dela. Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida ranqueada. Leve os jogos do seu celular para outro nível. Com os gamepads da Ipega, que agora está com uma promoção imperdível. De 25 dólares caiu para apenas 19 dólares na loja da Gearbest. Compre já o seu no link aqui na descrição desse vídeo. Ok, ok. Já estamos aqui em jogo. Vamos selecionar a build manual mesmo. E começar aqui com dois cristalzinhos. Eu não vou agressivar no início do jogo. Antes de pegar o Ultimate, cara. Muitos jogadores com a Petal agressivam demais já no início do jogo. E isso é bom. Só que vai ser um pouquinho arriscado, cara. Eu vou esperar o Ultimate que aí eu me garanto. Acho que eu vou começar farmando aqui recuado. Enquanto o Arden segura lá na frente. Beleza. Espera aqui. Colocar mais um. Ok. Já nasceu o Minion. Bora farmar, cara. Ok. O Arden está segurando lá na frente. Evitando que os adversários avancem. Já dando visão também. Isso é bom. Enquanto eu vou farmando aqui. Pegando experiência sozinho. Quando eu conseguir chegar lá na frente. Já vou estar com o nível 2. Isso já vai ser muito bom. Beleza. A Arden já está puxando ali. O trinete da loja do meio. Da loja da Jungle. Beleza. Ok. GG, cara. Cara, eu acho que eu vou pegar esse daqui. E já vou direto na loja. Uma bota que vai ser bacana. E mais um cristalzinho. Por que a bota? Para eu conseguir manter a distância da Rona, cara. Se ela avançar e ficar no corpo a corpo. Vai dar ruim para a Petal. Eu preciso ficar longe dela sempre. Beleza. Gente, eu tenho que ter errado. E vou deixar isso. Ora. Ah, cara. Agora que eu vi, eu não utilizei a mina, velho. Bom, então vamos pegar isso aqui, essa perfuração de escudo. Vai ajudar nesse início, mas eu não vou fazer o BM como o primeiro item aqui dessa build. Mas já é bom ter uma boa perfuração aí, já vai causar um bom dano nesse início de jogo. Vamos lá, será que eu consigo mais um 300, cara? Se eu pegar esse terceiro, vai ser GG, cara. Eu vou ficar um nível à frente da Rona, sem dúvida alguma. Beleza, beleza. Vamos lá. Beleza, beleza. Beleza. Aquela mina ali foi posicionada porque eu vou ter noção quando o adversário avançar. Vai ajudar bastante. E bora puxar esse bichão aqui, cara. Vai ser o terceiro. Se a Rona não avançar, ela não faz ideia quando ele tá nascendo, então fica bem difícil dela conseguir roubar. Tá aí, é meu novamente. Eu devo estar no nível à frente dela Ela deve estar no nível 4 nesse momento Então já temos uma vantagem Cara, o escape está nível 5 já Caraca Ah, nível 3, cara Nível 3, eu estou bem à frente Eu até achei estranho, porque quem ganha mais experiência é o jungle, cara E principalmente da forma que eu fiz agora Ó, a Rona avançou ali, só que a mina explodiu Então já tive noção que ela estava avançando Agora ela recuou Ó lá, ela está nível 4 ainda, tá tranquilo Vou conseguir pegar o nível 6 antes que ela pegue O nível 5 Eu acredito que sim, se isso acontecer vai ser muito bom Ok, 4 minutos de jogo O perigo na jungle aumentou Agora, como foi avisado Notificado agora Isso quer dizer que as sentinelas de cristais Já estão em jogo A goldmine também E a loja do mage já está disponível Beleza, estou nível 6 Vamos tentar agressivar agora, cara Vamos tentar conseguir nossa primeira Ih, está de bandeja para mim, cara Com a ultimate a GG Não teve o que a Rona fazer agora Ela já estava com metade da vida Cheguei ali já utilizando a ultimate E eu acho que dá para levar o fim também, hein Olé, desviei bonitamente É fatal, papai GG, duas eliminações já no início Ah, deixa eu ver Ali está complicado para pegar aquele scarf, cara Eu acho que eu vou tentar dar um call aqui na jungle E vamos ver se o meu suporte chega junto para ajudar Ficou para mim? Ficou sim para mim, cara Vamos pegar, vamos pegar Está aí, mais uma eliminação Agora vamos levar essa sentinela de cristal aí, cara Já começamos muito bem nesse jogo Eu eliminei todos os adversários O lane, o suporte e o jungle Cuidado aí, cuidado aí Não, ainda não apareceu o minion aqui Mas eu acho que dá para pegar aquele lá embaixo, cara Aqueles que dão ouro ali próximo ao cristal Ok, eles estão aqui ainda A Rona está lá na lane O call tem na jungle, o adversário agora foi completo Consegui limpar todos os minions Deixa eu ver Os próximos que vão nascer são os de baixo aqui Já nasceram, na verdade Então bora levar, cara Ok, a vantagem agora está enorme Fechei esse daqui para deixar a Rona um pouquinho mais lento Essa vai ser minha estratégia, cara É não deixar ela grudar Eu tenho que sempre estar mais rápida que ela em jogo Esse carro está mal posicionado, hein Dá para levar Ah, mas tem um fim aqui, cara Agora o melhor é Recuar Não vai ter muito o que fazer não ali A menos que eles deem algum mole Cuidado, Rona Cuidado, filha Não dá mole, não Ah, eu te levo, filha Boa, boa, boa Ótima, na verdade Ela não vai fugir, não Estou quase como pulo aqui Ah, ela fugiu, cara Mas enfim, fica E morre Ela voltou Vai morrer É minha Ah, ficou pro Vox Beleza Ah, eu já matei três, cara Está tranquilo Vamos deixar nosso lane forte também Não vou deixar esse menino para ele, não, hein Ficou para quem? Ok, ficou para o Vox Beleza Ó, ficou preso ali Eu vou tentar pegar Será que dá? Ah, não dá ali Consegue farmar muito rápido Eu acho que dá para puxar essa Gold Mining, cara Vamos tentar aqui Se todo mundo vir é junto aqui, é GG Vem, Vox, também Isso aí, meu filho Vamos deixar para levar a torre daqui a pouco Melhor focar esse objetivo aqui Porque a torre vai ser difícil Já tem um Finn Já tem um Scarf ali na lane E é nosso Beleza Vou pegar até esses minions aqui também Que vai dar tempo Ai, não dá não Continuar farmando, cara Beleza, valeu O Vox vai me ajudar a farmar aqui E também para ele conseguir experiência Ele está nível 6 ainda Eu já estou nível 8 Então vamos ceder um pouquinho de experiência para o menino Beleza O ciclo de farmar na nossa jungle aqui foi completo Vamos ali para a loja do meio 7 minutos de jogo Estamos vencendo de 5 a 0, cara Tá bacana A vantagem para a nossa equipe aí Tá boa Vamos tentar aumentar essa vantagem ainda mais Já fechei a bota 2 Que vai ser muito útil na verdade E como eu falei O negócio com a Rona, mano É não ficar colado com ela Tem que ficar sempre à frente Então eu tenho que estar sempre com a bota mais que ela Aquele item ali Cara, vai dar Ah, não deu Olha lá, grudou Aí deu trabalho Valeu, Filme Isso eu não vou E eu consegui matar ele Caraca, enfim É assim mesmo, cara Vamos seguir em frente Vamos continuar aqui fazendo mais um ciclo de farm Ainda estou nível 8 Já deveria ter evoluído Ok, agora sim Está nível 9 Vamos lá Aquela morte me fez perder tempo de farm Então a Rona pode até se recuperar Se ela avançar ali Mas se eu não me engano Eu não tenho certeza Eu acho que o Vox limpou a jungle A adversária, cara Eu não observei isso direito Mas beleza Vamos lá O Vox está quase me acompanhando Está nível 8 Já estou nível 9 E o Infusion Vamos lá Eu acho que só o reflexo vai ser o suficiente Eu acho que a única ameaça de dano para petal nesse jogo vai ser o Scarf Então eu vou fazer uma Aegis aqui sem dúvida alguma Não vou fazer Atlas para a Rona Porque é como eu falei, cara Se eu quero manter a distância dela Para que eu vou comprar um Atlas? Eu não vou conseguir aplicar o Atlas nela se eu tiver corpo a corpo Ó, o Scarf verificou se tem alguém aqui Deu mole Deu mole, cara Botou a face ali Botou o rosto no mato Para ver se tem alguém E acabou pagando caro por isso Beleza, estou indo Vamos lá Vamos focar esse objetivo Ó o Fimal posicionado aqui novamente É, mas levar ele é difícil, cara É difícil Dá para focar esse objetivo aí, cara Só esquece a Rona Não ataca ela, não Ah, atacou Trolou Ok O objetivo foi destruído Mas uma torre caiu aos 10 minutos de jogo Eu vou tentar levar essa Rona aqui, hein Eu acho que dá Ficou para o Vox, cara Agora esse é meu também Ok Dupla eliminação Vamos levar essa torre aqui agora Botar os Minions lá na frente Que a gente pode focar esse objetivo GG Essa torre aqui vai cair sem dúvida alguma Aos 10 minutos e meio do jogo Tá aí Foi bem rápido Dá para focar até outra também Sai, sai da minha cola Beleza Agora é hora de meter o pé Cuidado aí, Vox Não morre não Ok Ele eliminou e eu vazei Eu sei que eu estava com a vida cheia ali Mas eu não quero puxar a briga agora não, cara Eu sou um pouquinho arriscado Minha equipe está com a vida baixa ali Se o Scarf acertar só uma bolinha de gelo daquela ali Já era, cara O Vox morreria Sentinela eliminada Derrotada Eu acho que ela não volta mais não, hein Ok Fechamos o BM Vamos continuar fazendo mais dano no CP, cara Vou pegar esses Minions aqui rapidão E que a minha equipe puxa aquela Gold Mine ali Ó, o Scarf já está por ali, cara Então vamos avançar Ai Agora deu ruim E a Runa está ali no meio também Olé Ah não, agora é o que medo do Scarf Caraca, foi eliminado pelo fim, cara Boa, Vox Vai, brilha, menina Ok Só falta o Scarf É isso Beleza, beleza Não é um ex que vai nos ajudar muito O Vox não vai conseguir fazer nada Nem Gold Mine, nem sequer levar a torre Mas é melhor do que deixar um ex pra eles, cara Se eles conseguissem esse ex aí Eles iam levar Gold Mine Ia levar a torre Então esse foi um ex aí que ajudou a evitar Que nossos objetivos fossem destruídos Se a torre do objetivo do adversário, na verdade Se a nossa torre fosse destruída Que eles conseguissem a Gold Mine Isso poderia garantir pra eles a virada de jogo Essa era a hora da virada E agora eles não vão conseguir mais essa virada Ok Ó, parece que vai rolar treta Começou a treta Ih, a Runa está focando aqui o Vox Desistiu do Vox pra ele estar acima de mim Vai tomar Boa, Adam prendeu ela aqui É nossa, cara Essa terra é nossa GG Ace Dupla eliminação minha É, agora matamos o jogo, cara Falta 15 segundos pra o fim renascer Tem apenas uma torre ali É só ir direto nela, cara Até que os minions vão próximos aqui E o jogo vai ser nosso agora Vai ser fim de jogo Ó, a equipe tá quase renascendo A equipe adversária, hein O fim já nasceu Ok Todo mundo já renasceu Só que é só focar o objetivo, cara A Runa tá indo pra cima do Vox Perdendo tempo Enquanto eu tô aqui focando o objetivo E ela tá sendo solada O Vox tá caicando muito bem GG, cara GG Vamos matar o jogo Sai daqui, fim Tá aí, vencemos o jogo, cara Tranquilamente E vencemos rápido, na verdade, ali Em 14 minutos de jogo, cara Então esse vídeo aqui até que foi bem curto Então é isso, pessoal Essas foram as vídeos utilizadas nesse jogo Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Por favor, não se esqueça de avaliar o vídeo Deixa aquele seu joinha O like que me incentiva demais A produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal Até a próxima e nos vemos em House Unfold Tchau 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 Tchau